Seguinte galerinha, meu nome é Julia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui no jogo Toca Kitchen Só que é o seguinte galera, no vídeo de hoje nós iremos comparar duas versões A versão antiga e a nova versão do Toca Kitchen Pois é, tem a versão 1 e a versão 2, a gente vai ver qual que é melhor, quais que são as diferenças E é o seguinte, antes de começar eu quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando a pontinha do nariz Isso mesmo, usa a pontinha do nariz se precisar, pausa o vídeo, cumpre o desafio e comenta aí embaixo Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, beleza? Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio E é o seguinte, a palavra secreta desse vídeo pra quem cumpriu o desafio é cozinha É isso mesmo, então comenta cozinha aí embaixo que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários Porque cozinha é kitchen, é a mesma coisa né, só que em inglês Então vamos que vamos e vamos começar aqui com a primeira versão do Toca Kitchen A versão antiga, vocês já viram pelo menu né E aqui olha os personagens que a gente tem aqui Eu já cliquei nesse gatinho E meu Deus galera, olha como que eram os gráficos do jogo Não tem mais coisa? Só tem isso? Será que só tem isso? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu cortar o negocinho da pera né Não vamos fazer avacarado também Agora eu vou ter que fazer um suco de pera aqui pro meu amigo A tesoura é muito melhor Nossa galera, a tesoura não tem nem comparação Para, eu amei Não, a tesoura é muito melhor Para, isso é uma coisa que ganhou Me desculpe, mas ganhou Nossa, eu lembro disso galera Não vira suco o negócio Vira uma gororoba Vira uma gororoba de pera E eu tinha esquecido disso Não tem suco gente Ai eu não quero mais Come a pera aqui, calma aí Eu estou pegando a pera sem querer Não tem mais coisa galera, só tem isso Tem o peixe Vou pegar essa carne né Vou pegar essa carne aqui para fritar Não tem tempero Não tem nada Só dá para, só dá para cozinhar assim gente Meu Deus É muito diferente, sério Ó Tá E aqui ó Vamos pegar essa cenoura aqui Vamos cortar Que eu gostei de cortar as coisas Nesse aqui É muito melhor do que cortar No toca normal Ó Vamos pegar essa cenoura Cortar Gato gosta de cenoura É um gato isso aqui? Acho que é Nossa, porque está quente Eu não cozinhei Eu não cozinhei a cenoura Para estar quente amigo Agora eu estou cozinhando Nossa, o gráfico desse jogo É muito diferente gente Não tem nada a ver com o toca boca normal O que tinha atualizado né Não tem tempero Não tem nada para colocar na comida Ah, tem aqui ó Salzinho E pimentinha E pimentinha Aê Então vamos lá Vamos começar pelo filézão Meu Deus Tá Come 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 Ai ai É muito doido né Ok Come E acabou Agora eu vou trocar de personagem Cara Calma aí E o pior é que não tem nem como saber se ele gostou não Que ele só come né A menina Oi menina Você gosta de brócolis? Tchan 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 Vamos cozinhar um brócolis Brócolis Só cozinhar aqui A água vai ficando meio colorida Sei lá né Vai que eles pensam que o negócio só solta a tinta Mas tudo bem Ok Beleza Agora um salzinho Vai Quero ver se ela come Tá com o garfo na mão por quê? Nem usa o garfo né Ah ela comeu O que que é isso? Gente isso aqui é um macarrão Parece uma palha Parece uma palha Não parece macarrão Isso aqui é tudo menos macarrão né Pamonha É parece uma pamonha isso aí Ah isso aqui não é macarrão Mas nem que é macatuça Isso é uma pamonha Gente o que é isso? Ó eu quero que vocês comentem aí embaixo Se isso é um macarrão Uma palha Ou uma pamonha Um pedaço de palha Ou uma pamonha Eu acho que é uma pamonha gente Tá muito esquisito isso aqui Acho que ela não gosta não Ela não come Isso aqui não é de comer gente Que coisa horrível Ah vou bater no liquidificador Não quero nem saber Agora eu quero ver se não come bonita Eita Ela não gosta Salzinho Nem com bastante sal Bastante pimenta Ela não come Eu também não ia querer Eu te entendo amiga Não se preocupa Eu também não ia querer comer Esse gororoba aí não Tá É Tô brincando Mas Gente E esse aqui É um cavalo Um búfalo O que que é isso? Quer um peixe? Gosta de peixe? Cara Ele não gosta muito não Eu acho Ele ficou meio bravo Ah ele quer que frite Ok Calma Vou fritar Olha a cara do peixe Com o olho X no olho do peixe Tadinho Ai meu Deus A língua do peixe de fora Não é a língua É a boca dele Que é assim mesmo Nossa Confundi essa boca dele Com uma língua pra fora Mas tudo bem Ó Salzinho Pimentinha Será que ele come? Vamos ver Tchan 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 Gostou Saiu um sorrisinho Eu vi Foi um sorrisinho Bem pequeno Mas eu vi E carne Você gosta cara? Você não tá muito animado não Pra comer a minha comida Não tô gostando disso Tô gostando O cara nem mexe a boca direito Calma Aê Bom Tá aí Um salzinho Uma pimentinha Ok Quer? Ele não gosta de carne Tá Tá bom E agora por último O menino Ó o menininho aí É isso Esses são os quatro personagens Esse é o jogo antigo Né? A versão antiga Você gosta de Batata? Gosta de batata? Vai comer batata Então Batata cozida É isso galera Agora eu Eu vou pra versão nova Do jogo Tá? E aí a gente Compara direitinho Vamos botar um sal Nessa batata O cara vai comer A batata inteira Coitada Ai galera Vamos lá pra versão nova Porque essa daqui É muito diferente Galera Estamos aqui Na versão 2 Na versão mais atualizada Do Toca Kitchen Do momento que eu estou gravando Esse vídeo E olha a diferença Do menu A gente já vê A diferença do menu Tem menos personagens? Tem Mas A gente já pode ver Toda a diferença aqui Que o jogo É bem mais bonitinho Olha só gente Olha Tem mais opção Também Tá vendo? Tem todas aquelas outras opções O macarrão Macarrão amigo Vamos fazer um macarrão Agora Por favor Pra você Você merece Comer um macarrão De verdade Nossa senhora Galera Finalmente Um macarrão Que parece um macarrão E mais ou menos Também né Que esse macarrão Do Toca Kitchen É bem do esquisito Mas Já Já é o melhor Bem melhor Não vamos nem Querer comparar Botar um salzinho Ó Vários temperos Pra gente colocar Aí aqui ó Se a gente quiser fazer um suco Ai Cliquei no lugar errado Ok Mas De qualquer forma Se a gente quiser fazer um suco Bater o negócio no liquidificador Vamos lá Vamos fazer um suco de morango Você gosta de morango? Gosta né cara A única coisa que eu não gosto É dessa faca Que é da faca Não dá pra ver direito Onde você vai cortar Às vezes você corta errado Aquela faca lá Era melhor galera A faca do outro É melhor Sério Mas ó A gente coze o limão Coloca uma aguinha no suco Também né Pra não ficar muito grosso E dá o suco de canudinho Pro nosso cliente Aqui né Enfim Já tem muita coisa Diferente Meu Deus do céu Aí eu tô com uma mania De voltar Mas tudo bem Vamos já em outro personagem Esse daqui ó Tá vendo Tem muitos outros personagens Muitas outras coisas Pra gente cozinhar E eu acho essa versão Muito mais legal Mas é natural galera Porque eu vou fazer um camarãozinho Aqui ó Frito Ó Tem esse negócio De fritar né É natural Porque o jogo vai evoluindo É tipo o jogo da professora malvada né Ele sempre foi evoluindo E atualizando A gente torcendo pra vir novas atualizações E melhorando Então faz parte de qualquer joguinho É só pra ir cara Porque tá muito quente Só que não pode dar comida na hora pra ele Senão a comida A comida fica muito Quente Opa Enfim É isso gente Comenta aí qual você mais gosta Eu gosto mais do mais atualizado Se você gosta do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se inscreve É No clubinho da Julia E clicando no botão Seja membro E entra pro clubinho Você também Pra ter acesso a vídeos Lives E postagens Exclusivas Beleza Então é isso Muito obrigada Todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau E tchau